É aqui que funciona o centro de imprensa da sétima cúpula dos BRICS, o grupo formado hoje por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Essa cúpula acontece em Ufa, na Rússia, uma cidade de cerca de um milhão de habitantes, que fica a mais de mil quilômetros da capital Moscou, já na região da Rússia Central, perto da fronteira terrestre da Europa com a Ásia. Aqui a gente pode ver a estrutura montada para receber a imprensa de todo mundo, especialmente dos cinco países que compõem o grupo. Toda uma estrutura de alto nível montada, inclusive com outros espaços para geração de imagens, satélite, cabines de TV e de rádio e uma série de outras funcionalidades. Este ano, o tema da cúpula é parceria dos BRICS, um fator pujante do desenvolvimento global. Esse grupo, de fato, tem um peso importante, tem um papel importante no cenário global. A população desses cinco países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, é de mais de 3 bilhões de pessoas. Mais de um quarto de todo o território do planeta fica nesses países que juntos registraram um produto interno bruto, que é o conjunto de riquezas produzidas num período de quase 17 trilhões de dólares no ano passado. E além de uma atuação coordenada em foros multilaterais, como no G20, por exemplo, os BRICS, os países dos BRICS, têm ampliado a cooperação entre os membros e que hoje já envolve dezenas de áreas, como agricultura, ciência e tecnologia, inovação, segurança da internet, saúde, turismo, entre outros. Um dos resultados desse aumento da cooperação é um crescimento expressivo do comércio entre os países dos BRICS, que num período de 10 anos cresceu mais de 900%, chegando a 276 bilhões de dólares em 2012. E aqui em UFA, além de encontros entre os líderes desses países, está prevista uma declaração conjunta durante a cúpula, que acontece no período em que a Rússia exerce a presidência do grupo. E você continua acompanhando a cobertura completa da viagem da TV... da viagem da presidenta Dilma Rousseff, aqui na TV NBR e nas nossas redes sociais. De UFA, na Rússia, João Pedro Neto.